Aoba! Bão! Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou do interior de São Paulo e como todo morador do interior, a gente costuma falar meio errado, puxar mais o R quando fala e mais que isso, a gente gosta de umas músicas diferenciadas que falem a nossa língua e preferencialmente com o nosso sotaque. Hoje eu vou mostrar pra vocês um som do bão mesmo. Fala galera, beleza? Aqui é o Lubis do Motorhead Motoclube e trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso quadro Vale A Pena Ouvir. E hoje eu resolvi abraçar o meu lado mais caipira e trazer pra vocês uma banda sensacional que já tocou em alguns eventos no Motorhead, inclusive, que tem uma pegada a mais de roça. Eu tô falando da galera do Roçabile Brothers, que é uma banda de Mojiguassu, interior de São Paulo, que tem músicas sensacionais com tema puxado pra essa vida de caipira, como por exemplo a música Ranchinho de Pinho, que eu altamente recomendo que vocês assistam e eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês. Mas hoje nós vamos acompanhar o clipe da música Fim do Jogo, que tem um ambiente mais velho oeste, pá, vem comigo. Música Ontem eu tomei uma pinga ali no bar Entrou e foi olhando só pra mim A pinga foi descendo devagar Queimando minha garganta até o fim Então pedi um uísque pra tomar Foi nesse instante que eu percebi O uísque aqui na roça Só os forasteiros gostam Já sei que veio aqui caçar alguém Música Música O rifle encostado no balcão No coldre carregado três oitão Livrei a mão e os dedo pra tirar Surtando o copo vazio no chão Um pouco antes do copo espedaçar Eu vi seu rosto a morte presente Então o meu revólver saquei Antes que a sorte lhe desse tempo para reagir O uísque O uísque Tempo de sobra pra pensar O uísque esperei você beber Até ser meu último cigarro Também dei mais um trago em meu banheiro Foi quando eu vi um brilho em seu olhar Sua intenção era tirar em mim Legítima defesa As cartas sobre a mesa E desse jeito o jogo teve fim Música 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 Música